Olá, então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, o editor de vídeos do Camtasia, da TechSmith. Então, seguindo aqui o nosso painel de recursos, chegamos ao Visual Effects, que são os efeitos visuais, os efeitos de vídeo do Camtasia. Como é que funciona isso aqui, então, professor? Muito simples, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um vídeo, vou adicionar aqui na camada 1, que é o vídeo que eu estou utilizando em todo o curso aqui. Eu vou adicionar alguma fotografia sobre este vídeo, tá? Vou reduzir um pouco a escala dele aqui, ok? Aqui está, então, camada sobre camada, seguindo a lógica das camadas, né? Que é o que está embaixo, fica atrás, o que está na frente e fica em cima, ok? Lógica, tá? Então, nós temos aqui Visual Effects, nós temos aqui Drop Shadow. Então, se eu arrastar para cá, né? Então, veja que ele já colocou aqui um efeito de sombra, ó. Se a gente olhar aqui, ó, está bem suave aqui atrás. Então, para qualquer coisa, ok? Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, uma anotação, um balãozinho aqui, ó. Vou colocar um balãozinho aqui amarelo, tá? Também, ele já tem esse efeito, tá? Mas eu posso colocar, então, por exemplo, um Drop Shadow também nesse balão e eu posso adicionar dois recursos, então. Então, se você colocar uma foto, se você colocar um outro vídeo, um vídeo sobre vídeo, é para isso. São efeitos visuais, então, aqui eu tenho, né? Aqui, ó, eu posso deixar ele mais distante, tá vendo, ó? Com mais opacidade, menos opacidade, mais Blur, né? Que é mais difuso, né? Mais distribuído ou não, ok? Aqui eu tenho a cor desta sombra. Eu quero uma sombra amarela, eu quero uma sombra roxa, eu quero uma sombra verde, né? Mas o padrãozinho aqui é pretinho, né? Aqui eu tenho a posição desta sombra, ó, superior, superior esquerda, esquerda, inferior esquerdo, né? Então, você pode definir por aqui, ok? Então, é o efeito. Então, eu posso também colocar um efeito de borda, né? Então, o traçado, que a gente chama, né? O Stroke. Então, eu quero um traçado aqui, eu quero um traçado amarelo, né? Eu quero ele mais pesado, ó. Então, são os efeitos, ok, pessoal? É apenas pra isso. Mas ele funciona melhor pro vídeo. Então, aqui são os efeitos disso, de sombra, de borda. Aí, nós temos esse Colorize, tá? Esse Colorize, então, olha só, eu apliquei aqui, ó. Então, você pode definir a intensidade aqui, eu vou deixar ele mais esverdeado, né? Não quero ir cor mais quente, eu vou deixar ele mais alaranjado. Então, às vezes, um vídeo que você fez aí, um dia nublado, né? Que tá cinzão, sabe? Ou tem muito azul, né? Então, você pode deixar ele mais quente, ok? Então, colocando uma cor mais quente, ou ao contrário. Tipo, essa fotografia, ela é bem quente, porque ela já mais fria. Então, eu vou deixar ela mais azulada. Ou eu escolho por aqui, ou eu posso definir por aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então, ela ficou mais azuladinha, certo? Se eu der um botão direito aqui, ó, e remover, ó, olha como é que ele ficou, como é que ela estava antes e como ela ficou com o meu efeito Colorize. Que é apenas pra isso, tá? Então, eu defino aqui a intensidade desse efeito, desse filtro que a gente chama. E eu escolho aqui, então, a forma, né? Que eu quero, né? Que eu quero, por exemplo, então, trabalhar aqui. Deixa eu remover esse efeito. Remover All Effects. Nós temos o Color Adjustment, que é os ajustes de cor. Então, pra você fazer aquele efeito retrô no seu vídeo, né? Deixar ele preto e branco. Então, você faz isso aqui, você coloca esse efeito. Então, ó, mais contraste, menos contraste, menos brilho, mais brilho. Questão da saturação, né? Que a saturação é justamente isso. Foi tirada a saturação, então ele era colorido, foi tirada a saturação pra ficar preto e branco. Então, você pode deixar bem saturado, bem pesada a cor, ó. Vendo? Ou tirar a saturação, né? Às vezes o vídeo tá muito carregado de cor. Então, a gente consegue fazer isso aqui, brincar, então, com isso aqui. Então, nós mexemos na saturação, mexemos ainda no contraste e no brilho, ok? Então, esse é o nosso Color Adjustment, que é o ajuste de cores, ó. Então, se eu deixar o mouse sobre ele, ele mostra. Você pode deixar ele preto e branco ou normal. Botão direito, editar efeito. Ainda posso editar por aqui, né? Ok, ó. Modificando aqui a parte que eu quero. Ou simplesmente cortando o vídeo aqui. E aplicando aquele filtro de vídeo, que nós chamamos de filtro, né? Somente na parte que você deseja. Somente aqui eu vou ter aquele efeito esverdeado, ó. Chegou aqui, pá! Vai ficar esverdeado, né? Saiu daquela parte e voltou ao normal. Então, para remover o efeito, vem aqui, remover all effects. Ou seja, remover todos os efeitos que eu tiver aqui, tá? Nós temos esse remove a color, que eu vou mostrar na outra aula. Aqui é só para remover cor, para fazer o famoso efeito chroma key, né? O green key, se for verde ou blue key, se é o azul, certo? Mas nós temos a questão do click speed, que é a velocidade de vídeo. Assim como nós temos o click audio, nós temos o click speed. Então, ele também mostra que ele está com uma velocidade de 1. Se der botão direito aqui, editar efeito. Então, eu posso deixar ele menor, ó. Olha só agora. Então, eu acelerei o vídeo, né? Claro que fica mais interessante quando você tem, por exemplo, um veículo andando, uma pessoa caminhando, que vai correr ou vai ficar bem mais lento, ok? E efeito contrário, deixa eu apagar aqui, se eu ampliar isso aqui, ó. Então, agora para 0.62 vezes, em relação a 100%, vai ficar mais lento, né? A mesma coisa que nós vimos na aula anterior aí com relação ao áudio, que nós temos o áudio speed, né? Que é a velocidade de áudio. Nós temos aqui a velocidade de vídeo, que é justamente o vídeo inteiro ficar mais rápido ou o vídeo ficar mais lento. Então, você pode aplicar aí na sua fala, na sua voz, no seu vídeo que você fez com o seu celular, ou em apenas algum vídeo que você tenha baixado aí na internet, né? Para você poder brincar e entender. Mas é um recurso muito, muito simples, assim, e qualquer editor de vídeo, todos os editores de vídeo, ok? Sony Vegas, Adobe Premiere, tá? Eles possuem aí o próprio Media Composer, o Canopus Edios, outros editores famosos de vídeo aí, poderosos, tem esses recursos que são considerados simples. E nós temos esse Interactive Hotspot, que eu mostrei em algumas aulas anteriores, né? Para você fazer link interativo, ok? Que é você colocar um botãozinho, clique aqui, para se inscrever, o cara clica, pá, né? Mas está bem explicado em uma aula apenas sobre isso aqui, certo, pessoal? Então, é isso aí, os efeitos de vídeo. Agora, na próxima aula, eu já vou mostrar a parte de remover a cor de fundo, aqui, que ele é um filtro bem utilizado e bem legal, mas vamos deixar uma aulinha reservada só para ele, ok? Então, é isso aí, pratique. Grande abraço, fique comigo, tchau, tchau.